Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para mostrar a vocês um dos relatos de experiência que foi aplicado durante a pandemia e que pode ser aplicado no presencial. Vamos lá? Então, meu nome é William Braga Gomes, tenho 38 anos, sou formado pela UFG, atual UFCAD. Atualmente sou professor do ensino médio no SESI Senai Catalão, Goiás. O meu relato de experiência foi batizado como a geometria das caixas e abrande as habilidades H7 e H8 da competência de área 2 de matemática e suas tecnologias do Enem. O meu objetivo é que os alunos identifiquem a geometria no seu cotidiano, identificando os prismas, resolvendo problemas em caixas diversas, como nos exemplos do slide. Na atividade, o aluno deve escolher uma caixa, como nos exemplos mostrados, registrar uma foto, fazer um desenho em 3D e um planificado com as medidas, calcular a área total do objeto e o seu volume. Aqui estão alguns exemplos dos trabalhos enviados pelos alunos. Ótimos, né? Tive um ótimo retorno dos alunos, não só nas atividades, mas também nos feedbacks. Elogiaram bastante essa atividade. E concluir que tive êxito nessa atividade, tanto pelos feedbacks quanto pelas atividades enviadas, atingindo o meu objetivo. E os pontos de melhoria seriam o trabalho com desenho geométrico, escala e vários outros objetos de conhecimento das demais áreas de conhecimento. E aí, gostaram? Espero que sim. Muito obrigado pela oportunidade e até logo. Tchau, tchau!